Salve, salve! Ligando a nossa nave do nosso querido Hip Hop TV do Shui a Nova York. 50 anos de Hip Hop. Eu sou Negra Jaque, acompanhada do DJ Residente, DJ Ita. E a gente vai celebrar mais um sábado ou quinta-feira de onde você estiver assistindo a gente aí, na nossa terrinha, no Rio Grande do Sul, diretamente aqui da nossa TV Gaúcha, a nossa TVE. Então, vamos conferir o making-off da produção desse cenário maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Se inscreva no canal. E a gente segue. Então, agradecer ao Reis, à Mocha e ao Getri, que são os três artistas que elaboraram essa nova roupa aqui do nosso cenário, do Hip Hop TV. A gente está pensando também nas perspectivas dessa arte urbana, essa arte contemporânea que está tomando as cidades. Agora, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa que essas cores, nesse processo de recriação, tomem a cidade, tomem os territórios. E a gente está aqui fortemente para estar celebrando essa arte. Mas vim partilhar com vocês uma notícia que não é tão boa. Recentemente, a gente teve que se despedir de um dos artistas influentes da cena. E artista e produtora, inclusive, ele trabalhou no time do Hip Hop Cultura de Rua, que foi o programa antes do nosso aqui. Então, a gente quer deixar o nosso abraço a toda a família. E a gente vai conferir agora o clipe Guri, Revolução RS, homenageando o nosso irmãozinho amarelo. 3, 2, 1, vontade regressiva, 1, 2, 3, progressiva. O DJ feia chega e liga a firma, ideia forte, sente a voz do MC. Levanta orelha e não caia na teia, guri. Trancado não cabe, o cérebro é a chave. Para uma vida seguida, vivida, bate a parte. Sem crime, tô a pampa, orgulho da coroa. Que aplaude feliz, porque no rap não tô à toa. Um beck não me arre, espingo como flecha. Com droga não era mano, a porta se fecha. O futuro vira nada, é numa só cheirada. O patrão fica rico e tu fica sem nada. Seus amigos, que amigos, cadê teus amigos? Agora só drogado é quem cola contigo. Que nada é, apenas mais do nosso assiste cá. Lutando sem vida, como boneco, ser filho, backpack. Ou no baque, baque, o quanto vale? Tramoção do padre, é o fim, tu já sabe. Rima não rateia, de embalo vai pro vale. É São Miguel, é lá na leia, velho tá aí o resultado. Liga a tua vida, fica esperto, guri. Quando ouvindo cada voz, do J.M.C. Rima a tua vida e fica esperto, guri. Pode ser meu filho, fica esperto, guri. Rima a tua vida e fica esperto, guri. Pode ser meu filho, fica esperto, guri. Pode ser meu filho, fica esperto, guri. Mais uma vez o mesmo assunto, não é letra de rap. Mais uma vez o conselho que pra você serve. Mantenha distância do que destrói a cabeça. Do que te deixa lento, disso aí que você cheira. Que vai pra mente, que te deixa dependente. Te deixa magro, no aspecto de doente. Mais um na volta dos que não foram. Mais um moleque, bancando o bobo, no sufoco. Fazendo fita, queimando filme. Desagradável pra família, no mundo do crime. Vedendo a baralho velho, ninguém te quer. Não sabe qual é, nem o que quer. Não consegue levantar o treco, pra transar com as mina. Não consegue raciocinar, pra entender a rima. Mais um no Panamá, contando estrela de dia. Mais uma preocupação, pra Dona Maria. Levanta cinco da matina, pra fazer um trampo. E volta a noite, e o moleque ainda tá no campo. Manipulando um jeito novo, de perder a vida. Não se dá conta, que só faz sofrer Dona Maria. Que nala a puta, a matuta, a má conduta. Do primogênito, que infelizmente, não quer luta. Vaga-se, indigna-se, onde errou? Em que parte da infância foi que falhou? Sem perguntas, respondidas, histórias parecidas. Contratos da morte, tonalidades de vida. Essa é a sina da periferia. Acorda, guri, pois começou mais um dia pra vida. Vida, rima tua vida e fique esperto, guri. 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 O MC, o mensageiro, o missionário. Eu sou soldado da guerrilha, revolucionário. Pois cheguei, VAR, Fidel, Anastácia, Zumbi, Malcolm X, Steve Bick, Martin Luther King. Nos representam e nos motivam a batalha. Nos dão orgulho e prosseguimos a caminhada. Mas tô sem arma, não é minha, minha é verbo. Manda aqui pra lenta certa. Mantenha o olho aberto, porque tu cheira. Isso aí que traz problema. Te deixa bomba e bem louco, mano, a vida inteira. E sem escolha, bem definido ao correto. De ser um anjo ou soldado de luz, sempre no inferno. Mas o inferno é que mesmo é nós que tamo sofrendo. Na correria miliano e sem emprego. Nós tamo sofrendo, não tamo comendo. Mas tamo correndo. Há um bom tempo, há um bom tempo. Não fica doido, não deixa brecha. Não deixa puro, mano. Ou os cara te enxerga. Por um papel, uma bisnago, quem que paga? Ver o mano meu, jogado na calçada. E quem matou, foi o frio, foi a ignorância. Na baforada jogou fora a sua infância. Olha teu passado, olha tua família. Olha pra trás, vê a história e avalia. Conta beijos dos que morreram, os que tão presos. E vê se é isso que tu quer pra ti mesmo. Uma vida de engano, no pano, pano. Até quando mano, ano, até quando. Guri, tu é esperto, tu não é mané. Tu tá no jogo, tá ligado, que tá embaçado. Se ratear, vai pro saco, mais um otário. Mais uma brisa, com certeza, no mortuário. Mais uma mãe que chora, no São Miguel e Alma. Mais uma mãe que chora. Música 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 Na sequência, vocês que estão curtindo diretamente Essa baita celebração aí De saudar o nosso irmão amarelo Super importante o cara que foi revolucionário na cena E fortaleceu muita gente na sua caminhada Na trajetória de cultura hip hop Vou falar de cultura urbana De poesia urbana De onde a gente pode colocar nossa voz Vamos de poesia com Justina Jovem, visionária Correndo atrás da meta Expandiu conhecimento Ser uma artista completa Se for referência Para os cria da quebra já vale Muitos julgam, mas no meu lugar Não teriam coragem Eu mostro a cara na rua Não basta fazer rap Tem que assumir a postura Respeito e humildade Além das rimas Passo pelo centro e pelas quebradas Sou bem recebida Quem não passa pano para o errado Tem a consciência tranquila Esse é o real conceito perifa Admiração à nova geração E gratidão aos que vieram antes da minha Sei que o sistema se fortalece Quando a gente se sabota Afundando na depressão Ou nas drogas Quantos foram para o crime Sonhando com tênis 12 molas O meu corre real Vai além dessas notas Não aceito migalhas Também tenho que pagar conta O que separa o valor do preço É que uns enxergam notas falsas E não a extinção das onças Desmatamento ilegal E o Pantanal em chamas Quanto mais crescem os garimpos O povo originário sangra A ferida nunca estanca Movimento pacificador Deixa rastro de sangue Depois cobre com a bandeira branca A gente acabou de ouvir A primeira poesia da Justina Ela vai ficar aqui Para trocar uma ideia com a gente Já vou deixar um recado aqui Para ti que está em casa Que é slumman Que é rapper Que pratica qualquer um dos elementos Da cultura hip hop Grafiteiro A galera que faz um corre na quebrada Os DJs Os b-boys E todo mundo que trabalha Com literatura Esse convite é para ti A gente está com inscrições abertas Ainda tem uma galera inclusive Para quem já se inscreveu E ainda não veio no nosso programa A gente vai dar conta Lembrando que a gente está passando Por um período de calamidade Então está osso galera Está osso Então a gente vai tentar encaixar Mas manda o teu material Que a gente está te esperando aqui Então Justina Bora lá então trocar essa ideia Te apresenta aí para a galera Quem que tu é O que que tu faz E de onde que tu vem Que tu não é de Porto Alegre Conta aí Meu nome é Justina Monteiro Eu sou de Santa Maria E venho da ocupação Zona Oeste Nova Santa Marta Uma das maiores da América Latina Sou MC nas Batalhas Desde 2016 Também atuo como poeta Há dois anos nos Slams E sou multiartista Artista residente No Ateliê Criou Lá em Santa Maria Também fica na Zona Oeste E presidente cultural No Instituto Parresia Isso aí Pouca coisa né galera Muito bom Então Justina Quais são os projetos agora Para esse próximo período Assim Conta para a galera O que que tu está fazendo Tu é artista também Que faz oficinas Nos espaços Ah isso é legal O que que tu está fazendo Agora de projeto Essa semana que vem Agora já vou voltar Para Santa Maria E vou começar a fazer Oficina em parceria Com alguns professores E algumas escolas Isso sempre foi uma meta minha O meu irmão já fazia Ele também faz parte Da cultura hip hop E agora eu vou poder Expandir a minha arte Levar um pouco do meu conhecimento Para outras crianças e jovens Isso é muito importante para mim E esse mês também Vou lançar um clipe Que é um feat Com a Minas de Lima Que é um projeto Que foi apoiado Pela Leia Ode Blanc Lá em Santa Maria E se chama Voz, Câmara e Ação Acompanhe aí Muito bom Obrigada Justina Então galera Sigam a Justina Chamem para a Jobs A gente vai deixar Que o Instagram dela Está rolando aí Durante todo esse período Da nossa entrevista Aqui da apresentação dela Vamos de poesia Justina Mais uma Bora Vamos lá então Até o próximo bloco A gente se vê Eu não sei mais Se consumo arte Ou a arte Me consome É um delírio Correr contra o tempo Se nem os ponteiros Do relógio Têm controle Em algum momento Me perdi em dias Meses Anos Talvez o meu aniversário Seja hoje As pessoas me julgam Por andar de cara Fechada na rua Ouvindo rap nos fones Cada verso que escrevo Sei para que serve Entre trancos e barrancos Deixa a caminhada mais leve Se tem um sonho Se dedique Invista em você Prospere Eu já me frustrei tanto Mas continuo sendo corre Sem corpo mole Se precisar Coloco a cara na rua Quando chove Em poucos anos Foram vários porres A arte é tipo a sede Quando eu confiro A xícara de café Na esperança Do último gole Parei de reprimir a dor E achar que isso Me faz forte Assim como sei Valorizar as lágrimas Também sei valorizar Cada sorriso Eu lembro dos que duvidaram E dos que permaneceram comigo Mantenho a originalidade E a essência Mostrando que o sonho Está vivo Gratidão Estamos de volta Com o nosso querido Hip Hop TV Está de cara nova Até para a galera que está aí Olha só que lindo Está esse cenário aí Está bonito, né? Então a gente está de cara nova Um abraço aí para o Reis Para a Mocha E para o Getri Que fizeram, né? Criaram Esse baita cenário aqui Reorganizaram Ainda tem lembranças aqui Do Vitinho e do Eduardo Também que foram os primeiros, né? Artistas a estarem No nosso cenário E agora a gente vai ver Falando de um artista Pulando do artista Para o rolê Qual o rolê que vai ter aí Na tua cidade Na tua região Em todos os territórios Do Rio Grande do Sul Com a melhor página A melhor página de rolê Qual é a boa, Rita? Bora! Bora! Qual é a boa, Rita? Oi, oi, Jaque Salve, gente Rita Santos aqui E vamos de agenda cultural Então segue o ritmo Hoje vai rolar O Projeto Evolução Trazendo a banda Lua Cheia Comemorando o seu 36º aniversário E vai ser lá no Partenon Tênis Clube Assim, ó Vai estar muito bom Então quem estiver para o Porto Alegre Hoje, nesse sabadão Bora colar lá Que vai estar incrível E a festa Africa One Vai rolar hoje Vai ser Welcome to Wakanda Festa de gala Eu e a Jaque A gente já participou Dessa primeira Muito boa, né? Muito boa E assim, ó Quem estiver aqui Em Porto Alegre Bola colar Que vai estar linda Essa festa E vamos rapidinho ali Para a região metropolitana São Léo Que vai ter o Baile das Manas Com diversas atrações Os Medinas E muito mais Então assim Bora curtir nesse sabadão Na região metropolitana também E no domingo Imperadores do Samba Vem com tudo Com seu novo grupo show Dando start Para o carnaval de 2025 Vai ter diversas atrações Então bora colar A partir do meio dia Lá na Avenida Padre Cacique Na sua sede Escola do Povo Espera vocês E a resenha da Prime Vem com tudo Com Virou zoeira E muito mais Nesse domingão Assim, ó Vai estar show de bola E para encerrar Nossa agenda Hoje O seu amigo DKG de Quilograma Vai estar Na Machado Tabacaria Com seu pocket show Vamos curtir lá A música é 7070 E muito mais Para vocês Se vocês quiserem Mais dicas de rolês Sigam as páginas Com é a Boa Rita E Hip Hop TV E é contigo, Jaque Muito obrigada, Rita Minha parceirinha Rita Santos Falando aqui E dizendo assim, ó Esse rolê da Tabacaria Machado Eu vou estar Porque é final de semana Do meu aniversário Quem estiver por aí Por favor A gente se encontra No domingão Para estar lá Todo mundo junto Comemorando o lançamento Do DKG Festa aí De aniversário da Negra Jaque Vamos embora Que a gente está sempre embolado Então, galera Seguinte, ó A gente tem um quadro agora Que a gente quer Convidar vocês todos Para partilhar Assistir Se você estiver pelas ruas Com esse cara Com o DKG De Quilograma A gente começa a falar Aqui agora Desse novo quadro, tá? Pelas ruas Vamos embora Salve, salve, rapaziada Eu sou seu amigo Do DKG De Quilograma E esse é o quadro E esse é o quadro pelas ruas E hoje nós estamos aonde? No primeiro sábado cultural Aqui no Galpão Cultural E está bem da hora Teve várias atividades Teve batalha de Tik Tok Teve oficina de trança Oficina de dança A parada está da hora DJ Rita E também está tendo Vila da nação Então chega com nós Para ver o clima Mas não, Montana Eu só quero que os meus Parem de ser corpos Que acham balas perdidas E a f... Tchau 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 Estamos falando de vidas Então salve, rapaziada Eu estou aqui como? Estou com o meu mano da Nova E meu mano cainando pelas ruas Fala para nós aí, Cainã Como é que está o sábado cultural aí, mano? Vai, irmão Eu acho que foi uma iniciativa muito da hora Para as crianças não ficarem dentro de casa E os pais conseguirem resolver a situação Depois da chuva Acho que é uma iniciativa de cultura muito massa E estou muito feliz de estar aqui participando disso É isso aí O Cainã está na batalha de slã E também estou com o meu mano da Nova E da Nova O que você achou da iniciativa Do sábado cultural Galpão cultural aí Pelas ruas Fala para nós Mano, é muito importante Isso aqui está rolando Ainda mais por tudo o que está acontecendo Na nossa cidade Uma maneira de estar incentivando A molecada também Através da cultura Criar outras pontes Criar outras ferramentas Para poder atravessar essas barreiras aí E não somente Os desastres naturais Mas enfim Todos os acontecimentos Que vêm aí Pegando o nosso povo aí Durante todo esse tempo Eu acho que é muito importante Estar reforçando isso aí O slã é justamente para isso Para a gente estar se fortificando Muito obrigado, mano Por estar fazendo esse trabalho aí Esse é o Pelas ruas Daquele jeitão Então se liga com nós aí Nós vamos voltar para o slã é sobre isso É de poesia e de marra Que preta é essa Que canta Que dança Que não para E é isso, rapaziada Eu estou aqui no Pelas ruas Na biblioteca Martin Luther King Que é a biblioteca do Galpão Cultural E estou com quem? Estou com o meu mano DJ Ita DJ Ita, dá um salve aí Sobre o Sábado Cultural aí Pelas ruas E é nóis, mano Salve, salve, galera Falando aí do Sábado Cultural Certo projeto que já tinha antigamente Agora está retornando DKG, Negrajac, Getria, Eduardo Caixa de Topia Uma galera reunida Para fazer esse evento de novo Tá ligado? Evento multicultural Islã Batalha do Tik Tok Apresentação de MCs Várias outras coisas Então quem não conhece Procura nas redes sociais Procura que o pessoal se informa Que está tendo É isso, rapaziada Esse é o Pelas ruas E nós estamos encerrando Desse jeitão Acompanha com nós Tototô Seguindo a nossa programação A gente tem aqui A nossa atração de rap Do dia de hoje É um cara que faz vários corres Não só na cena do rap Mas também na literatura Ele vai se apresentar agora Depois a gente vai trocar uma ideia Vambora conferir Guerreiro Poeta Guerreiro Poeta E como amante do drama Fantasiei os meus caminhos Colori minhas dores Para mostrar que estava tranquilo Atravessando desertos Assim eu sigo Organizei o meu caos E dos dramas Fiz uns versos Através de um disco Um livro Eu dividi meu segredo Falei da vida Com meu olhar mais poético Segui meus sonhos E fui atrás do que quero Busco esperança Nas batalhas travadas Não me deixei levar por nada Que eu não acreditava Tentei ser fiel e verdadeiro O tempo inteiro Mas vivendo e aprendendo Eu mostrei coragem Mesmo tendo medo Eu sabia que não podia fraquejar Quantas vezes pensei para mim Melhor parar e desistir do meu sonho De tudo que acredito Que não é só cantar Um rap é bem Mas o que isso é Aprender a atravessar os desertos Que existem dentro de mim É tirar coisas boas De momentos ruins Saber jogar o jogo E fazer da vida o meu palco Posso até pensar em parar Mas eu não paro em meio aos dramas E o baile da vida Saudade que acompanha O sofrimento que ensina Das duras derrotas As grandes vitórias Do sonho guardado Que me devora Sigo atravessando os meus desertos E como amante do drama Fantasiando os meus caminhos Guerreiro poeta Severas punições Pra quem parar de sonhar Severas punições Pra quem parar de sonhar Severas punições Pra quem parar de sonhar Guerreiro poeta Isso aí! Muito obrigada, muito obrigada Guerreiro poeta Por ter vindo aqui Nosso programa, né? Nossa arena de cultura hip hop Eu queria que tu te apresentasse Pra galera, né? Primeira vez que eu venho aqui Mostrar a tua arte Trocar essa ideia Vamos começar Tô contigo te apresentando Tem várias perguntas aí Então tá, pode crer Então, salve, salve aí Hip hop TV Rio Grande do Sul Eu sou o Vinícius Brasil Conhecido como Guerreiro Poeta Tô vindo de Cachoeirinha Região metropolitana E tamo aí, né? Desde 2004 Desde 2004 trabalhando Em prol da cultura hip hop Descobrindo novos meios De a gente se manter vivo Com a arte, né? Com o que a gente realmente ama E hoje poder apresentar aqui Pra vocês aqui O livro, né? Que me botou na cena Da literatura Da literatura marginal Hoje também trabalhando Com o apoio pedagógico Dentro das escolas Instituições sócio-educativas Como a Faze Dentro do cárcere Levando a palavra Do rap, da vida Do amor, né? Dos sonhos Poder contribuir com a sociedade, né? Com a nossa arte Muito bom, muito bom Então é um cara que virou referência, né? Por a sua função de trabalho também Que a gente ia acabar MC é só show, gente MC não é só show, tá? A gente tem inúmeras, né? Facetas de trabalho Desde jingle Até a produção intelectual Que a gente vai pras escolas Dando oficina Com palestra Na literatura Mas eu queria te perguntar assim Quais são os desafios, né? Pra esse trabalho De ser um MC E estar na literatura também? Ah, na verdade A gente tem que estar Sempre se desafiando, né? Buscando novos objetivos E formas De como eu disse, né? De viver da arte, né, Jaque? A gente já tem uma cota, né? De idade já, né? A barbainha já tá branca A gente tá num corre Eu já tô com 39 anos Ano que vem, 40 E hoje poder dizer Que eu vivo da arte, né? Às vezes parece até utopia A gente falar que vive de poesia Vive da música Mas a gente tem que arrumar formas E enfrentar O rap, ele sempre foi isso, né? Ele sempre Ele deu essa oportunidade pra gente Resgatou a gente E mostrou pra gente Que a gente precisa ter coragem E acreditar, né? Nos nossos sonhos E hoje me jogar No mundo literário É isso, né? Pra poder De alguma forma Buscar novos nichos, né? Que na verdade o hip hop Ele dá essa oportunidade Pra gente poder surfar Em vários lugares, né? A gente muitas vezes Fica preso, né? Achando que a gente Tem que ficar ali na tribo Hip hop Ah, sou hip hop Mas não, nós somos arte Me diz uma coisa Você falou sobre apoio pedagógico, né? Como é que é ter o diálogo Com um grupo de professores, assim? Que assim, ó É super importante Que as referências das escolas Também sejam, né? Que as crianças consigam Se enxergar a comunidade Dentro do espaço da escola Como é que é esse diálogo Com um grupo de professores Esse trabalho pedagógico, né? Da literatura, do rap Dentro do espaço da escola Ah, então, Jacque É muito bacana Essa oportunidade Porque a gente sempre A gente já vem, né? Com o preconceito, né? Concebido já da sociedade Dos professores Da própria periferia Com o hip hop Com a gente, né? Mas eu costumo, né? A minha estratégia de trabalho Quando eu vou Em alguma instituição E principalmente Quando eu vou na escola Antes de fazer um trabalho Com os alunos de lá Me apresentar Dar uma palestra Eu faço sempre Uma formação Com os professores antes Que importante A gente faz uma troca De ideia, né? Debate, né? Fala sobre o projeto E depois, sim Os professores que tiverem Afim desse projeto Nem que seja interdisciplinar Muitas vezes Um professor de química Quer que a gente esteja lá E o de literatura E o de português Não mostra interesse E daí a gente vai lá E depois faz a palestra, né? Eu tenho a oportunidade De também contar Com a presença do DJ Ita Há vários anos Já me acompanhando Em feiras de livro Em viagens, né? Dentro de escolas Quando possível Então a gente leva A arte do hip hop Do rap E da literatura, né? Que é o conhecimento, né? Que é esse grande elemento Que faz com que a gente Possa se tornar Seres humanos melhores E mostrar o nosso potencial, né? Tu agora É como apresentadora Muito legal, né? Destaque hoje Do RS Trabalhando, né? Algo que a gente Nem sabia que sabia Então a gente vai sempre Buscando formas De se manter vivo, né? E acreditando Porque a arte Na verdade Ela é Muitas vezes É injusta com a gente, né? Mas se a gente Se entrega De coração Ela A recompensa vem E hoje eu posso dizer Que eu sou um cara Realizado, assim, sabe? Muito bom Estão ouvindo, gente? Que importante Então assim Acabamos de ouvir O Guerreiro Poeta Tá aí Mandando a sua mensagem Falando da literatura Dos desafios deles De trabalhar Nos espaços escolares também E esse diálogo Com os professores Pra ti que tá em casa A gente se encontra No próximo Hip Hop TV Manda teu material Ah, tu não é artista Fortalece quem tá aqui Compartilha A gente tá lá no Instagram Hip Hop TV É, segue nossas páginas, né? Hip Hop TV É Hip Hop TV Que a gente vai tá Trocando ideias Chama a gente pra Jobs Vou deixar aqui o Instagram Do Guerreiro Poeta E a gente vai de som E se encontra na próxima semana Salve Guerreiro Poeta DJ Ita Hip Hop TV Guerreiro Poeta Sem mariachi Sem tequila Num verdadeiro inferno chicano Mesmo assim Vamos que vamos Nas adversidades da vida Lambendo as feridas E dançando Sobre os destroços No ritmo da vida Ela é quem manda Ela é quem faz E acontece Você que planta e colhe O que merece Severas punições Pra quem parar de sonhar Pra quem parar de sonhar Pra quem parar de sonhar Segue o baile Em meio aos dramas da vida Saudade que acompanha Sofrimento que ensina Das duras derrotas As grandes vitórias Do sonho Guardado que te devora Segue o baile No desequilíbrio constante É um cai levanta mais Siga adiante Mil razões para seguir Mil razões para sonhar Mas motivos não faltam Pra te desanimar E quantas vezes pensou Melhor desistir Mas quantas vezes voltou a dizer Vai ser até o fim Porque é preciso ter fé E acreditar No baile da vida Tem que saber dançar Segue o baile E 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 segue o baile Vamos E segue o baile Guerreiro poeta E segue o baile da vida Segue o baile Hip hop Cê vê Guerreiro poeta Guerreiro poeta Guerreiro poeta Segue o baile